Música Hoje aqui no quadro Mosaico nós vamos falar um pouquinho sobre as histórias dos brechós. É muito legal conhecer um pouco, até para desmistificar também essa história do brechó, do bazar, enfim. Está aqui comigo a Luciana Guinoato, que é fundadora do brechó Maria Júlia, moda circular, publicitária, empreendedora. Lu, muito bem-vinda aqui no Mosaico. Obrigada, mãe também. Mãe, esposa. Esposa, tudo mais. Então, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a Maria Júlia, mas também sobre essa moda circular, os brechós que têm ganhado tanto espaço nos últimos anos. Então, eu falo que é um caminho sem volta. Muitas pessoas passaram a acreditar, com o passar do tempo também mudou-se muito o conceito de brechós. Então, é muito legal poder vir aqui para falar um pouquinho mais. Ai, que zóia, Lu. Então, vamos começar a explicar exatamente isso para o pessoal de casa, né? É de longos anos, né? O primeiro brechó surge lá centenas de anos, há muitos anos. E quando muda esse conceito também, quando você fala isso, do que era, do que mudou? Qual é a proposta, Lu, principalmente, que você tem? Então, quando a gente fala em brechó, né? Ou usar peças de segunda mão, isso já existe há muitos anos, não lembra? A gente voltava o tempo, né? Quem nunca teve um irmão, ou teve uma irmã, ou aquela família grande, onde a gente passava as roupas do mais velho para o mais novo, uma calça virava uma bermuda. Então, antigamente já se falava muito dessa questão da moda circular, da reutilização. Mas com o passar dos anos, né, veio os brechós, veio os bazar, né? Isso foi ganhando força. Então, quando a gente fala disso, não é nada tão novo. Talvez foi só a questão do tempo das pessoas olharem de forma diferente. Então, os brechós, né, no Brasil já existem há muitos anos, mas quando a gente fala no exterior, né, já é consolidado também, antes que a gente for pegar outros países. Lá é muito comum as pessoas acabarem destinando naqueles lixões, né, na rua mesmo. E aí tem pessoas que usam essas peças, tem gente que pega, reaproveita. Existem muitos brechós e bazares beneficentes também. Então, eu falo que hoje são muitas as alternativas. Nós, da Maria Júlia, trabalhamos com um brechó de uma curadoria bacana, né, onde passa por um processo de triagem, de qualidade das peças, antes de serem colocadas à venda. Mas existem aqueles brechós também, hoje, que trabalham com essas peças de doação, né, que você, ah, não tem um destino, não sei o que fazer, eu destino, eu tenho Pato Branco mesmo, a gente tem o brechó do Gama, né, que muitas pessoas levam lá doações, são vendidos com valor acessível e repartidos em recursos para a própria casa. Então, hoje os brechós, eles mudaram muito o conceito. E aí tem aqueles brechós que se diferenciam por preço, né, eu compro barato, bem barato. Bazar, aí que diferencia bazar do brechó, em que momento? Quando a gente fala assim, ah, quando tem curadoria, é que as peças passam por um processo de qualidade, né, e aí tem um brechó, né, você analisa desde a chegada da peça até a venda da peça. Bazar, muitas vezes, ou ele é beneficente, ou você acaba definindo, igual a gente fez, né, até foi esse ano, a gente fez em parceria um bazar beneficente lá pro Rio Grande do Sul, aonde várias empresas e comércio da própria cidade fez a doação dessas peças, nós vendemos com valor estipulado 10, 15, 20, 30 reais, porque tinha um motivo, uma causa maior em prol. Então, geralmente, o bazar, ele acontece num dia, numa semana, né, com valores estipulados, você tem um objetivo maior, e o brechó é aquela coisa do dia a dia. Hoje tem brechós que trabalham, como eu falei, com valores acessíveis, marcas populares, tem brechós que trabalham com marcas famosas, premium, luxo, né, então existem vários segmentos, e hoje a Maria Júlia, a gente se enquadra como um brechó que vende marca, vende qualidade, vende marcas famosas, premium, peças de luxo também. E assim segue, né, nós temos aqui, tem um problema, que vai, seguiu. Tem calçados, bolsas, roupas, look que a gente encontra no brechó, acessórios. Existem brechós, quando falo do modo geral de brechós, existem os brechós de imóveis, existem os brechós de locação mensal, existem os brechós que trabalham só com festas, existem os brechós de peças vintages, que hoje ganharam uma grande força. Então hoje uma peça que tem mais de 25, 30 anos, elas são super valorizadas, porque tem uma modelagem diferente, o tecido é diferente. E hoje, aqui na Maria Júlia, a gente trabalha com roupas, adulto, feminino e masculino. Roupas, calçados, acessórios, bolsas. Então a variedade é bem grande, né, alguns artigos de decoração. Então do modo geral hoje, a gente vende peças que estão, muitas vezes na tua casa guardada, são peças boas, de qualidade, mas que não faz mais sentido pra você. E que não precisa estar lá. Não precisa estar lá, ela pode estar no guarda-roupa de outra pessoa, e os brechós, eles vêm pra dar essa oportunidade. Pra circular mesmo, né? Pra circular, então o que pra você não fazia mais sentido, pra outra pessoa faz muito sentido, né? Então por isso que a gente, nos brechós, você vai encontrar uma variedade muito grande de peças, né? Ah, mas essa peça é de alguém, de... Não, não existe isso, né? Por isso que quando a gente fala de peças de marcas conhecidas e famosas, quando eu lanço uma coleção, existem franquias na cidade inteira, no mundo inteiro. Então quem garante que daqui a pouco essa peça, que foi comprada aqui, foi comprada em Curitiba, ano que foi comprada, então aqui você vai encontrar o ano todo, peças de inverno, verão, meia estação, todas as estações. Mas claro, dependendo da estação, a estação ainda foca mais, por exemplo, agora é verão, né? Por causa do calor. Mas hoje, do modo geral, você vai encontrar de tudo. Seja tamanho, seja de coleções passadas, seja aquela peça exclusiva, que muitas vezes você pode ter feito por uma ocasião especial e ela veio parar aqui. Aqueles achadinhos que eu falo, né? Eu sou apaixonada pelo brechó. Não vou para nenhuma cidade diferente sem olhar. Sem olhar, né? Porque vou lá visitar, conhecer a proposta dele também. A proposta dele também. Por quê? Porque às vezes, dentro de muitas peças, você consegue achar aquela peça que é o achado. Os tesourinhos escondidos, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de peças vintage. São peças únicas, né? São peças únicas, maravilhosas. E tu só vai encontrar, às vezes, nesses lugares. Lá naquele lugar. Ou muitas vezes, as pessoas têm em casa, né? O roupeiro. A gente vê muito aqui na loja, às vezes. Ai, mas eu não uso isso há tantos anos. Gente... É uma combinação. É uma combinação. É uma prática. Se você comprar uma peça que tu super amou, em seis meses, oito meses, não usou... Você não vai usar. Não vai usar mais. Então, essa peça é que tem que levar para o brechó. Tem que ir lá. Por quê? Tem que levar. Passar para outra pessoa. É, porque às vezes a pessoa vai acumulando e a gente vê por nós mesmos, né? A tendência é a gente sempre usar o que está mais na frente. Ou o que você compra mais recente. Muitas vezes, as pessoas não sabem nem o que tem dentro do guarda-loupa guardado. Esquece, né? Esquece. E aí, né? Traz para cá. Pode ser uma peça vintage. Combinando com uma peça atual. Tu acaba deixando um look, uma combinação bem moderna. Vamos mostrar essas combinações aqui, Lu? Nós temos aqui também na Maria Júlia, várias combinações, já pensando sempre, né? Para o final de ano. É uma saia com top. As peças são vendidas separadas. Uma peça leve já. Peça leve, fresquinha para o verão. Então, essas peças que a gente recebe na etiqueta são peças de outlet. Então, a gente tem hoje de fornecedoras, de lojas que são parceiras e com valor super acessível. E como tem também as peças de segunda mão, que são as peças de second hand, que são peças que foram usadas, mas usadas uma vez, duas. E vai encontrar aqui na Maria Júlia como se fosse com 70, 80% de desconto que seria numa loja. E que em casa já não usou mais, está lá, você já trouxe para cá, né? E sem aquele medo de ousar nas cores também, né, Lu? Eu vejo, por exemplo, isso daqui. Essa é... Nessa montagem aqui está, mas você tem várias opções aqui, né? Várias opções. Então, uma calça lisa, tradicional em alfaiataria, super elegante. E aí você joga em cima um blazer mais over, despojado. E fica uma combinação moderna. Fica lindo. E às vezes a pessoa pode... Ah, mas eu achei muito com laranja. Mas ela pode jogar um preto. Ela pode jogar um off embaixo. Então, é uma peça exclusiva que tem muitas opções em combinação. Uma versatilidade. E o legal do brechó é você ver ao passar do tempo a transformação das suas próprias clientes. Tem uma que já... Ah, eu aprendi a usar estampa e pôr com a Lu. Que não usava antes. Não usava antes. Mas é aquela coisa... A pessoa que vem pra loja, a gente permite que ela se permita aprovar. Ai, mas eu não gosto de umas provas, tu vê. Quando ela começa a aprovar e se sentir, isso aqui talvez seria muito usado pra uma pessoa que não gosta de estampa. Mas ela vai indo por uma calça de cor. Daqui a pouco ela coloca uma blusa de cor. Começa aos poucos, né? É. E assim, é bacana porque a pessoa vai vendo que ela pode, aos pouquinhos, ir mudando aquela imagem, ah, eu tenho uma calça, tenho uma blusa em casa, né? É na roupa, no acessório, tudo isso, né? Que uma coisa complementa a outra, né, Lu? Complementa. E assim, ó. Tu vê que tu pode fazer muitas coisas. Então, ó, tu pode ver. Não tem uma peça igual a outra. Não. É uma diferente da outra. Então, Lu, conta pra gente, da nossa região, da nossa cidade, né, qual que é a percepção que você tem das pessoas? Que visão elas estão tendo já dos brechós? Já mudou alguma coisa? Então, quando nós montamos a Maria Júlia, eu falo de cinco anos atrás, né, a proposta era muito legal, né? Eu, antes de tomar a iniciativa de montar um brechó, que era um nicho de mercado naquela época, eu visitei muitos brechós em capitais, né, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis, que já tem esse conceito muito avançado, né? Então, lá hoje, a política de trabalho deles, as pessoas procuram, por quê? Que sabem que vão encontrar, às vezes, raridades que não se encontram em lojas tradicionais. É só ali que tem, né? E aí, quando eu fui pra lá, comecei a ler alguns artigos, me espelhar em grandes brechós, né, eu falei, não, quero levar essa proposta a Pato Branco, que era uma proposta que nasceu numa loja pequenininha, mas que já tinha esse conceito, essa ideia de montar um espaço bacana, um espaço limpinho, tu vê casararas aqui, né, tudo bem arrumadinho, espaço aconchegante, né, um banquinho pra sentar, um cheirinho gostoso na loja, roupas limpinhas, sem avarias. Então, quando a gente montou esse espaço um tempo atrás, era pequenininho, e logo foi dando tão certo que a gente já mudou pra um espaço muito maior. Então, hoje eu vejo que, assim, ó, Pato Branco, né, como a nossa região, cidades próximas, estão muito abertos a essa nova proposta, né, da moda circular. Primeiro porque a gente tem muitas peças, né, que circulam, são peças legais, com valor acessível, é, ah, a pessoa gosta de uma peça exclusiva, diferente, então ela já entendeu que hoje os brechós são uma grande alternativa. Claro. E também porque a gente tem acompanhado, né, o crescimento dos brechós nos últimos anos. É, tá crescendo muito, então é uma grande tendência, assim, que as pessoas estão gostando, cada vez se fala mais nesse conceito dessa nova proposta. Então, é, hoje eu falo que, claro, a gente precisa sempre trabalhar pra melhorar, mas mudou muito aquele conceito dos brechós com os brechós de hoje. E eu acho que é uma grande oportunidade, né, quem ainda não conhece o brechó. De quem ainda não conhece, tem, viva essa experiência, né, Lu, porque tem toda uma consultoria também da equipe, isso é legal. Se permita viver esse momento, porque a gente fala assim, ah, entrou num brechó, entra de cabeça aberta, pra viver uma nova experiência. Porque é uma loja normal, sim, é uma loja normal, mas aqui você vai encontrar algumas outras coisas, ou daqui a pouco você pode se identificar com uma peça que pode lembrar a tua mãe, ó, essa aqui é a peça que parecia da minha avó. Então, isso é muito legal. Então, os brechós hoje, eles vêm com essa pegada. O que é oferecer, além, né, de peças, experiências, um consumo mais consciente. Isso que é importante, né, tudo isso e quem sabe daqui a pouco vira um fornecedor também, né, de peças, por que não, né, Lu? Por que não, né? Com certeza. Eu sempre falo, né, quem não tem, às vezes chegam umas pessoas aqui na loja e falam assim, ah, eu tenho um tênis pra vender. Aí eu, será que é só um tênis? Tem certeza que é? Porque é assim, ó, né, a gente fala que não que a gente incentiva, né, o desapego. Mas o quanto é libertador quando a gente começa a praticar o desapego também, olhar pra dentro da sua casa, pro seu roupeiro, ver o quanto realmente o que eu tenho ali é usável. Ou o que eu tenho ali, eu poderia, né, seja daqui a pouco doando pra alguém que precisa, destinando pra um brechó beneficente, ou daqui a pouco quer ganhar um dinheirinho extra, né, é fazer suas peças circular e acaba movimentando a economia também, né? Isso que é importante, com certeza. Então, são várias as possibilidades hoje, né, e os brechós, eles são bem, quando eu falo até em moda circular, né, acaba abrangendo muita coisa e fica muito além dos brechós. Com certeza. Exatamente. Lu, obrigada pela participação, por compartilhar esse conhecimento conosco aqui no Mosaico, tá? Obrigada mesmo de coração, sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada. Obrigada, obrigada a vocês pelo convite, né, a Ju, e estamos aqui precisando, estamos à disposição e mais uma vez reforço o convite, quem ainda não conhece a Maria Júlia ou nunca foi num brechó presencial, fica aí a oportunidade agora pra conhecer. Vale a pena conhecer, e assim nós voltamos no próximo sábado com mais um assunto aqui pra vocês no quadro Mosaico. Música Música